E aí, DJ Gui da C.O., tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o putozinho dessa madrugá promete 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 Matcha, matcha, fuck you, fuck you Matcha, matcha, fuck you, fuck you Matcha, 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 matcha Fuck you, matcha, matcha Fuck you, matcha, matcha I volé, eu tô por aqui Eu vou ver, eu tô, eu tô, eu tô aqui Você quer que eu vou ver, eu tô fazendo